Troquei minha TV por um projetor, será que vale a pena? Fala galera, esse projetor HY350 LED com resolução 4K, com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 Tem controle de voz e exatamente, cara, tá viralizando na internet Comprei duas pra vocês pra testar, pra ver se isso aqui presta ou não presta galera Porque agora a gente vai fazer um teste que eu comprei exatamente na Amazon Vou deixar o link na descrição pra vocês comprarem também caso vocês queiram comprar por lá Porque na Amazon tem um sistema que você pode comprar e não tem remessa conforme Além do que você também não paga a taxa da Alphander Se tiver taxa, eles repõem o dinheiro da taxa pra vocês É muito legal comprar na Amazon, é bem seguro E o link vai ficar aqui na descrição pra vocês comprarem com desconto De R$ 699, vai estar com 16% de desconto Você vai comprar com frete grátis por apenas R$ 589 Então corre lá e compra, porque esse aqui é o melhor projetor que eu já vi até agora Eu vou mostrar isso tudo pra vocês Nessa tela de fundo aqui, vou fazer um comparativo com algumas televisõezinhas Que são um pouquinho menores, 40 polegadas, 35 E ele vai até 150 polegadas Você vai gostar demais, porque ele é todo Android E um sistema muito fácil de utilizar Vem comigo, tá tudo em português Bom, tirei da caixa É esse projetorzinho, essa caixinha aqui Eu não gostei de algumas coisas, mas é porque não tem aqui o local de colocar o tripé Eu achei ele bem interessante, porque ele é todo touch aqui na parte de cima O controle é bem funcional, tem aqui uma função de ajuste de foco E ainda o botãozinho de, olha só, comando de voz Você pode pesquisar vídeos do YouTube e outras funções bem bacanas E como ele é Android, você ainda pode instalar tudo o que você precisa no sistema Android Até mesmo Amazon Prime, Netflix, YouTube e outros aplicativos que tem diretamente na Play Store Muito legal, tem uma caixa de som, tem um refil e é um dos que menos esquenta aí Além de ter uma saída de USB que você pode dobrar com alguns hubs E ainda cdgdmix, você pode ligar aqui os seus aparelhos de TV Então, mano, esse é o melhor que eu vi até agora E a gente vai testar agora aqui E a gente vê comparativos com algumas televisões de tamanhos menores Vem comigo Uma coisa que eu testei e achei bem legal É porque o projetor está naquela posição Vai transmitir pra cá E você pode mirar o controle remoto, que ele é Bluetooth Pra qualquer posição que ele funciona Não tem que ficar mirando diretamente no aparelho Isso eu achei muito legal Caralho, cozinho É uma tecnologia bem bacana Parabéns aí pro projetor Magic Coupe, vem comigo Deixei desse jeito pra vocês verem que tá todo o ambiente bem claro, tá com o Blacklight ligado E agora eu vou desligar tudo pra vocês verem a resolução E olha o tamanho da tela Vocês podem fazer apresentações e muito mais Eu achei uma tecnologia simplesmente fora do normal E como eu falei, você pode apontar pro aparelho Ou também pode apontar diretamente pra tela Que ele funciona normalmente, ó Vou apontar pra cá e vocês vão ver que as funções vão funcionar Tô apontando pra tela da TV Tô apontando pra tela da TV E aqui, ó Olha o tamanho que está a tela Tá praticamente do meu tamanho aqui, ó Eu vou medir pra vocês o tamanho que está saindo Eu vou apagar as luzes agora pra você ver como tem uma claridade muito top Olha como a imagem ficou bacana, galera E ele tá todo em português E você pode utilizar ainda as funções de YouTube, Netflix e muito mais Bem legal Olha que bacana como funciona aqui Vamos tentar fazer uma pesquisa por voz? Vídeos do canal Goleiro Venom Veja o que encontrei no YouTube Caramba, apertando aqui você consegue Claro, aqui estão alguns vídeos Olha que bacana, mano Gente, que legal E olha como tem uma claridade muito forte, mano Ele é um LED muito top Fica muito bacana E a tela do fundo é preta E ainda fica melhor se você conseguir colocar naquelas telas próprias, né De projetores Principalmente no fundo branco Acho que fica bem melhor ainda a imagem Mas pode ver que tem imagem, tem som Botei no máximo pra vocês verem E tem ajuste de foto Mas vocês queiram melhorar E eu trouxe pra vocês verem E fazer um comparativo De um monitor de 27 polegadas Olha só Esse é um Red Dragon de 27 polegadas E olha o tamanho que ficou A tela, cara Ficou bem grandona mesmo Ficou muito legal E de todos os pretores que eu já testei Esse é o mais top de todos, galera Sem sombra de dúvida E se você gostou também Deixa aquele like aí Se inscreve no canal se você não é inscrito Vai ter muita tecnologia bacana aqui Diretamente da Amazon que eu consegui comprar Importando Sem precisar gastar remessa conforme Outras taxas do governo aí Então link da descrição pra vocês Comprar com desconto De 699 Por apenas 589 Mano, você não vai encontrar promoção melhor do que essa Nesse link que eu consegui pra vocês É o menor preço do mundo, mano No Brasil E corre porque tá acabando Porque lá diretamente no Mercado Livre Esse projetor custa mais de mil reais, galera Mais de mil reais Você não tem noção E comprando na Amazon Você consegue frete grátis Sem remessa conforme E sem taxa na alfândia Eu comprei esse Chegou direto, mano Não paguei taxa nenhuma Veio rapidinho Chegou em mais ou menos 15 dias Mano, tá mais rápido Comprar as coisas diretamente no Brasil Mano, tá muito legal Compra lá E já deixa aquele like aí Se inscreve e compartilha Tamo junto Nós estamos vendo Tchau 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 Tchau